Música Meça a torre de saída ainda na caixa acoplada. Na loja, peça por uma torre Astra no mesmo tamanho ou do modelo Universal. Feche o registro do banheiro ou o registro geral. Acione a descarga até esvaziar a caixa e retire a tampa. Desconecte a boia e a mangueira. Remova o engate que está conectado à torre de entrada e os parafusos de fixação. Coloque a caixa acoplada em uma bancada. Retire a bolsa de vedação. Solte a porca e a arruela e remova a torre de saída. Caso a nova torre de saída seja o modelo Universal, compare-a com a antiga e faça as regulagens necessárias para deixá-la do mesmo tamanho. Regule o obturador conforme o antigo. Regule a altura da corrente. Encaixe a nova torre de saída na caixa acoplada e coloque a arruela e a porca, mas ainda não aperte totalmente. Posicione a torre de saída adequadamente. Termine de apertar a porca e coloque uma bolsa de vedação nova. Recoloque a caixa acoplada no vaso. Se necessário, corte o excesso da corrente do obturador. Recoloque os parafusos de fixação na caixa acoplada. Não se esqueça de verificar se a mangueira de reposição está corretamente posicionada. E se apoia, não está encostando em nenhuma das paredes da caixa. Coloque a tampa e verifique se o eixo do castelo está na distância de aproximadamente 2 milímetros do eixo do botão de acionamento. Se necessário, regule o eixo do castelo. Encaixe um engate novo na torre de entrada. Reabra o registro e aguarde a caixa encher. Acione a descarga uma vez para verificar se a vazão está correta. A CIDADE NO BRASIL